Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Tudo bom com vocês? Eu estou aqui com a Gabi, Gabi da família Silva, do Famílias Frente a Frente, meu bem. Vamos fingir que a gente não se odeia no programa, né? A gente não se odeia, a gente se ama. Apesar de ter rolado uma sintonia no programa, essas coisas todas, na verdade eu quero que ela se foda, né? Porque quem tem que ganhar esse prêmio é a família Zaca! Zaca? Você está muito alta, acerra um pouco as pedras, por favor. E o que a gente vai fazer hoje? A gente tem que fazer uma comida tipicamente brasileira, da família tradicional brasileira, que é o... O lamen. O mioji. E mesmo o miojo já sendo uma comida pronta, você só tem que ferver água, todo mundo tem o seu. A sua besteirinha pra fazer. É, todo mundo bota um negócio a mais. Vamos fazer o nosso miojo pós-balada, que a gente sempre faz hoje. Porra, quem nunca chegou em casa moindo de fome e não matou o miojão? Minas, comenta aqui embaixo qual é o sabor preferido de vocês, o mel de galinha caipira. Eu também adoro uma galinha. A caipira, então... O miojo fica pronto muito rápido, mas o tempo da água ferver pra mim parece uma eternidade e o tempo do miojo esfriar. Ele fica pronto em 3 minutos, pra você conseguir comer, vai 15. Eu já botei o miojo na geladeira pra ele esfriar. Eu, de vez em quando, dou aquele truquinho da água gelada. Eu pego um pouquinho de água gelada, tiro um pouco do caldo, boto um pouquinho de água gelada. Tem umas amigas. Eu ficava dando em cima das minhas amigas, agora eu estava no WhatsApp, gente, dando em cima da Flávia, que vocês já conhecem. Você nesse processo da água, você vai ver? Você vai colocar no seu. Então, eu vou, conforme eu for colocando, as meninas vão ver, porque não te interessa. Vi um feijão aqui, ó. Diz ela que foi ela que fez, mas tem carninha aqui dentro, não foi ela. Foi? A tua mãe, ó. Eu deixo o feijão congelado, eu cozinho de uma vez o saco de um quilo e deixo a porra congelada. Truqueira. Um amigo meu chama ela de truqueira. Um amigo meu, pessoal íntimo, chama Thiago Abravanel. O Thiago Abravanel, que ele é seu amigo, mas o meu, ele é lindíssimo, entendeu? Ele é o meu crush, entendeu? Daqui a pouco, aguarde, ele será o meu namorado. Ela caiu da cama, ela estava sonhando. E você, nesse momento da água fervendo, você faz alguma coisa ou você só espera? Eu já vou cortando os pananauí, porque eu coloco para cozinhar antes. Ah, entendi. Me diz se você já teve alguma experiência com isso. Nossa, todas. Todas? O que você acha disso? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não pode usar dente. Como assim? Porque machuca. Você tem que fazer assim, você tem que fazer aquela boca de velho banguela. Vai. Eu tentei... O que eu tentei achando disso? Uma linguiça dessa jamais na minha vida. E você? E você? Tem a ver. Gente, o que eu coloco na hora que a água está fervendo? Eu coloco alho. E aí eu deixo a água fervendo já com alho, para a água já ficar aromatizada. Vocês comem aroma? A gente come sabor, não é, pessoal? Pega a linguiça calabresa, corta. Corta os cubinhos e joga lá dentro para ela ficar saborizada. Ah, é verdade, eu falei errado. E aí nessa hora eu também coloco um pouquinho de orégano, tá? Porque eu nunca gosto de finalizar nada com orégano, porque eu acho que fica com sabor de pizza. Então se eu pegar o meu miojo e colocar o orégano por cima, quando estiver pronto, para mim é pizza. Gente, eu jurava que orégano só servia para comer as coisas com sabor de pizza. Orégano real, real, real. Sério? O orégano é para pinto. A pessoa está no família frente a frente e ela não manja das coisas, entendeu? Não manja. O orégano, quando você cozinha ele, ele não quer o sabor, ele não fica com gosto de pizza. Galera, vocês sabem qual é o quinto sabor? Escreve aí embaixo, comentários. É. Manda aí, qual é o quinto sabor? Vamos ver, não fala. Vamos ver se alguém aí fala o que que é. No final do vídeo, eu vou falar para vocês qual é o quinto sabor. Quais são os quatro sabores que todo mundo conhece? É o azedo, o amargo, o doce e o salgado. Mas tem cinco sabores. E eu gosto de colocar também pimenta caiena. Eu não tenho hemorróida, então não tem esse problema. Nossa, então, hemorróida eu já tenho. Você operou? Eu não... Eu não... Que triste. Gente, eu não operei hemorróida, mas eu sei que tem, porque às vezes na hora que eu vou lavar eu sinto o negócio inchado. E o cu não é para ser inchado, eu sinto o negocinho assim. Mas aí... Não é que você usa o cu muito? Para cagar, né? Mas aí depois ele melhora. Do nada ele incha, do nada ele desincha. É esquisito. Você já reparou nas coisas que você comeu antes dele inchar? Não, mas normalmente é quando eu fico muito tempo dentro do avião. Tá gostoso. Ou quando eu seguro bosta. Gente, então, eu falei que eu coloco pimenta caiena, mas é mentira, viu? Porque eu sequer tenho aqui na minha vida. Eu acho que eu quero um pouquinho daquele alho. Paga pau, já tá prendendo comigo. Não, não, é porque tá prendendo consigo. Então você deixa a calabresa cozinhar, né? Você não frita ela antes, não. E aí ela colocou o alho também. E o meu tá aqui, alho e orégano. Aromatizando ou saborizando. A ala do cozimento. Você serve sumir hoje em prato, né? Sim. Você escorre o caldo ou não? Às vezes em prato, às vezes naqueles potinhos de plástico, sabe? Tipo potinho de sorvente vazio. Ai, que otária. Gente, deixa eu fazer a propaganda agora. A propaganda de graça. Vai. Porque como eu falei, o Tiago será meu namorado em breve. Então, eu estou usando tijama. Que é a linha da... Opa, do Tiago. Abra a panela. Do Tiago. Maravilhoso. Comprei cinco peças. Arregacei, comprei. Mas ela nem é famosa tanto assim, então, né? Porque senão ela ganhava permuta. É, então. Eu tô esperando, né? E aí, Tiago? Me chama pra ser garota propaganda do tijama, porra? Tá ferveio. Qual é a ordem que você faz, ô Gabi? Eu sempre coloco o tempero na água. Eu coloco o tempero depois, porque eu tiro um pouco da água. É, o que diz aqui... Eu não gosto de ficar bombando. Eu amo a água do miojo. O que diz aqui é que é pra colocar depois mesmo, mas eu já coloco nesse momento. Eu não gosto de colocar inteiro, não. Eu gosto de quebrar ele. Eu coloco o tempero na água fervendo já. A minha mãe quebrava miojo também, eu não quebro, não. Ai, coisa boa comer miojo cru, né? Eu lembro quando eu era criança, às vezes minha mãe fazia miojo e ela chamava meu irmão pra vir comer um pedacinho de miojo cru. E eu ficava, ai, dá mais, dá mais. E eu tinha vontade de, quando eu puder, pra ser adulta, comprar meus miojos, de pegar um pacote de miojo e comer inteiro cru. Ela não deixasse inteiro? A sua mãe deixava? A minha mãe deixava. A gente ainda colocava. A gente ainda colocava dentro, dava aquela chacoalhada nele quebradinho. Sério? Porra! Vocês acreditam que essa bicha aqui... Tem filha? Tenho. Anu. Beijo, mamãe te ama, filha. Quantos anos ela tem? Cinco aninhos, galera. Posso deixar uma foto dela aqui, pro pessoal ver? Pode, pode, pode. Vou deixar. É uma gracinha. Maravilhosa. É uma gracinha. Ainda bem que não puxou a mãe. Ó, minha água já tá fervendo, então vou botar meu miojinho aqui. Acabou minha bebida. Ah, meu Deus. Então vamos refor, porque a gente não pode ficar sem cerveja. Olha aqui, hein? Tá vendo? Espuma. Amiga, não é chope. Por quê? O que que eu fiz de rato? Você virou aqui a cerveja... Você tem que virar o copinho de rato. Tá bom, então esse é assunto pra outro vídeo, porque o vídeo de agora é miojo. A apalagem diz que o miojo fica pronto em três minutos. Você concorda ou não? Não, discordo total. É, quem fala isso é mentira. Eu já marquei três minutos no relógio e não ficou. Não sai nenhum arzinho. Cadê? Podre. E eu só sapatão. Ah, então agora a mulherzinha não pode arrotar. Não arrota no pé, dá só sapatão e homem. É isso mesmo. Olha, olha o preconceito reverso. Não, olha. Deixa eu falar. Eu adorei essa palavra preconceito reverso. Preconceito reverso. Você pode arrotar, você arrota o tempo todo. Mas quando eu arroto... É a minha cara. Não. Agora eu não posso porque eu sou mulherzinha. Já passaram dois, três episódios, sei lá, do Família, frente a frente. Vocês repararam que ela tava com essa bandana, né? É. Ela não tira essa bandana do braço. Eu não ouso nem chegar perto, porque isso aqui deve ter o cheiro. Deve ter o cheiro. Ela passa meses e meses usando essa bandana. Ah! Ah! Louca! Galera, batatais, meus amigos, as foques todas maravilhosas. Eu vou cortar, eu vou cortar. Eu não sou obrigada a ficar colocando esse tipo de coisa no meu vídeo, que isso aqui não gera like. Que no meu cadar não tem espaço pra beijo. Isso fica pra... Mas você não é a Xuxa? Eu não mando beijo nem pros meus seguidores. Palqueira! Aliás, inclusive, né? Os meus seguidores... Aliás, inclusive... Cala a boca. Quando manda mensagem assim, Ah, Tsuya, me manda beijo. Eu pego e já mando um beijo lá mesmo. Mas tem gente que assim, não, me manda um beijo no vídeo, me manda um beijo no vídeo. Cara, imagina se eu resolvo mandar beijo pra todo mundo no vídeo. Vai ficar cinco minutos lá eu mandando um beijo em cada vídeo. Vai ficar chato pra caralho. E sempre vai faltar alguém. E a pessoa vai achar. Mandou pra todo mundo, menos pra mim. Mas como eu estou participando do vídeo, eu vou mandar beijo sim, galera. Beijo. Vou cortar, eu vou cortar. Passou aqui uns cinco minutos, porque três minutos é lenda, né? E aí você tira um pouco da água, né? Vou tirar um pouquinho da água só. Gente, ela escorre água, eu acho daí um... É só um pouquinho, ó. Não é tudo não, eu deixo uma cota ainda. É, mas eu acho uma falta de respeito que o que eu mais gosto é água. Não, esse bagulho de dois copos e meio de água, eu não vou tomar caldo, sopa, porra. Não vem com esse bagulho de tesoura, faquinha, não. O bagulho é aqui, ó. Coloquei o tempero e vou dar uma mexidinha aqui, ó. Antes de esfriar, você pôr o queijo, tá? Queijo ralado, parmesão. Mas mussarela, velho, qualquer queijo. Eu sou apaixonada por queijo, então... Queijo é forte. Eu taco o queijo. Você já colocou gorgonzola também, não? Já, gorgonzola, gouda. E aí você coloca o tanto que dá vontade, né? Eu vou colocando, 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 colocando. Você pode reparar que tem mais queijo aqui do que o meu hoje mesmo. Isso, risca minha panela. Tá pronto, o meu tá... Tá, e isso no esquema. Você não vai colocar requeijão? Vou colocar o requeijão, mas depois do prato. Tá, então já monta aí que depois eu coloco. Mas eu quero uma caneca pra pôr o caldo, que a gente vai tomar o caldinho. Separado? É, lógico. Porque é o caldo que cura a ressaca, meu amor. Então você serve mesmo só o macarrão sem o caldinho. Isso. Ó, requeijone. Vou pôr a mesma colher, porque aqui, ó, vocês viram que é escasso, né? Um garfo, uma colherzinha e uma faca. Vai logo aí, não reclama. Ah, e uma vez eu coloquei requeijão no meu miojo, eu quase vomitei. Tá pronto. Você vai mexendo e vai comendo. E eu vou colocar mais um pouquinho de queijo por cima. Fala aí, galera. Aqui tá o meu miojo. O miojo sempre tá quente, né? E aí, eu sempre tenho feijão congelado no meu freezer. Você já comeu miojo com feijão ou não, você? Não, eu não gosto. Mas já comeu ou não? Nunca comi. Então por que... Miojo. Pode ser, Pascual? Pode ser. Aí pode ser. Eu também sempre tenho congelado no meu freezer, é a cebolinha. Arrasou. Tá vendo? Você deixa congelado assim e, ó, maravilhoso. Ele não fica uma bola de gelo, nada, ó. Ele fica perfeito. E aí eu coloco muita cebolinha, porque eu gosto pra caralho. E aí a cebolinha tá congelada também, né? Então isso já vai ajudando a gente a esfriar a porra toda, né? Tem que mexer com rashi? É que eu como miojo com rashi. Eu acho que todo japonês come miojo com rashi. Eu gosto de comer cup no doce com rashi. Ou com garfinho pequenininho. Entendi, sim. A cap serve em prato, né? E eu, como boa, descendente de oriental, eu sirvo num tchauã. E o tchauã nada mais é do que tigela. Só que a gente que é japonês, a gente fala tchauã, né? E aí eu boto tudo aqui com caldo, porque eu gosto do bagulho louco, entendeu? Porque eu acho que o que eu mais gosto no miojo é a bosta do caldo. Ó, eu vou, eu vou... Eu vou falar que tá feio pra porra, né? O meu miojo é feio mesmo, mas é gostoso. Cada uma vai provar o seu pra ver se está digno da outra provar, né? Mas peraí, o negócio pra provar aqui é assim, ó. Aqui tá o requeijão. Então você pega aqui, ó, o requeijão, tá ligado? E vem aqui pra pegar o miojo todo... Vamos provar. Vou dar uma linguiçinha aqui. O meu tá do jeito que eu como sempre. Eu como o miojo só desse jeito aqui, ver se tá aprovado. Gente, eu já falei que eu não sou fã de miojo com requeijão, então se eu não gostar... Nossa, miojo com o peijão. Caralho, Gabi, ficou muito bom. É bom, né? Porra, por que quando eu fiz com o requeijão ficar uma base, acho que é porque eu não tirei o caldo. Eu acho. Então, tipo, ficou nojentão. Ficou parecendo um vômito, sabe? O seu não, o seu tá parecendo um macarrão normal, não tá parecendo um miojo. Não. Tá muito bom. Eu não sei ainda falar se o seu tá bom, tá? Vou começar mais um pouco. Deixa eu provar o caldinho agora. Tá muito bom. É bom, né? Tá gostoso aqui também. Hum! Caralho, tá muito bom. Você coloca coentro no tempero do feijão? Não. O que que tem aqui de tempero no seu feijão? Pimenta do reino, cebolinha, alho. E eu cozinhei ele num caldo de carne. Então o feijão já tava bem temperadinho. Bem saboroso. É gostoso. Gostoso pra tomar esse caldinho depois também que você comeu. E assim, é esquisito pra quem nunca comeu feijão com miojo, mas fica bom, né? Não, eu gostei pra caramba, real. Faz aí porque... Ficou bom. Ficou bom, real. E o feijão... Eu geralmente não gosto de misturar feijão no macarrão, mas bastante gente come macarrão com feijão. Amo, amo. Vem cá, ia provar um pouquinho? Vem provar o que você acha. Agora toma um pouquinho do caldinho. Uma goladinha. Nossa, que bom. Eu nunca comi assim, sem calma. Eu gostei, mas tá feio. Tá feio, né? Parece um gômito. Os feijão boiando, parece uma privada. Gente, não tá feio. Tá feio demais, cara. Tá feio. Tá parecendo uma privada. Cara, um miojo, eu comerei os dois. Só não gostei desse feijão boiando. Você não vai gostar o caldo sem os feijão boiando? Não tinha como que o feijão congelado. Dá pra selecionar, é o que tem. Os dois tão bons. Eu gostei mais do da Gabi. Mas tá gostoso também. Apesar de feio, tá gostoso. Você gostou mais do meu, do seu? Eu gostei dos dois, igual. O da Gabi, eu achei assim, aquele dia que eu tô com uma preguiça de fazer uma janta e tal, isso é que eu acho que substitui bem, porque ele realmente tem cara de comida. O meu tem cara de miojão. E eu gosto de fazer ele, igual eu falei, volta da bala de tal, eu faço, ele acaba sendo mais rápido. Pelo fato de você não ter que picar uma calabresa. O da Gabi já é uma janta, uma janta real. Meu prato é um prato trabalhado, bebê. Mas o negócio é o seguinte, pessoal. É... Babei. Lembra que eu falei pra vocês deixarem lá a pergunta e tal? Ah, o quinto sabor! O Nami é o quinto sabor, que nada mais é que o aginomoto. O glutamato. O glutamato, pessoal. O quinto sabor é o glutamato. Vai estar escrito assim, aginomoto. Mas, meu, é glutamato. Se tiver escrito glutamato, aginomoto, é ele que é o quinto sabor. Vem provar nosso miojo. Só que assim, gente, deixa eu falar uma coisa. O Tete odeia miojo. O meu ele já comeu, mas enfim, pega lá. Essa água aqui, ó, de esgoto. Hum! Aquele é mais bonito. Muito bom. Miojo tem uma complexidade, galera. Não é simples assim, tipo, ai, vou fazer um miojo. Tem vela funda simples até que vai ganhar o programa. Da hora, show! Qual que você gostou mais? Não vou responder. Se ele falar que eu... Entenderam! Obrigada, Brasil! Obrigada, Tete! E aí, menor, escuração! Uhul! Valeu! Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau.